Receba o teu milagre, nós sabemos, vim malapá Eu vim de Deus, cedo em fogo de soltar, deixa a glória cair Ele disse pra mim, balão que ela tá, já fica lá pertinho dela Ele mandou botar minha mão aqui E ele me deu uma visão Ele me mostrou você numa festa, eu não sei que festa é essa Ainda não aconteceu, vai acontecer, tá programada, vem falou ele Ele disse pra mim que essa festa tá programada E ele me mostrou você no meio dela Toda feliz, toda alegre Mas de repente começava uma grande briga nessa festa E alguém puxava uma arma e começava a atirar em todas as palas Atingia você E quando as pessoas viam você cair no chão Muita gente saia correndo e veio de te ajudar E o meu Deus, a menina, sexta noite Eu se trouxe aqui pra quem? Pra esse resto de morte Papai Chão Essa sepultura foi a força Mas a gente está indo pra que Jesus vai te dar uma providência E se tu vai atender todo o álcool da vida dela, todo o laço do milho Cai por fé hoje na tua vida É a tua vida financeira, viu? Jesus está operando um milagre hoje O que a gente tem que dar a mão pra cá? É esse espírito chamado franca rua que tem trancado a tua vida financeira Hoje está sendo destruído na tua vida No nome de Jesus, salve de palmas pra Jesus Márcio de palmas pra Jesus Márcio de palmas pra Jesus Abre minha bolsa Só a Me mandou botar minha mão aqui dentro Tem mais uma outra parte? Só abrindo E outra? Tem aqui Bota a bolsa aí Ele diz Primeiro que tu vai colocar a mão Em todo o compartimento que tiver na bolsa dela Depois tu vai botar a mão na cabeça dela E tu vai dizer pra ela desta forma Não há nada impossível que eu não possa fazer Ao homem Ao homem Muitas vezes Ele se acha incapaz de alcançar coisas mínimas da vida dele Mas eu sou Deus E não há nada impossível Que esse Deus não possa fazer Abre-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Deixa o fogo descer Aqui tem uma jovem Que está depressiva O espírito de depressão Está causando na sua mente um transtorno de pânico Você está em pânico E já falaram que Não tem solução E você fica de pé Porque Jesus vai te libertar desse espírito De transtorno de pânico Que está na sua mente Levante-se E Jesus vai libertar você